Amigos, talvez seja novidade pra vocês, talvez não. Temos o modo Euro completo no UFC Mobile, caso você não saiba. Teve gente que me avisou até na live, tá? Mas tem gente que não sabe, então fica a dica aí. Vamos jogar hoje o modo completo até a gente conquistar esse torneio, essa Euro 2024. É óbvio, tem que ser com Portugal, porque eu descobri que a galera do canal é esse canal aqui mesmo, Lucas Dess Cordeiro, a maioria é fã do Cristiano Ronaldo. Pois é, peguem essa, tá? Principalmente pra galera que curte mais o Messi, a maioria do canal aqui é Cristiano Ronaldo. Então a gente não pode jogar contra a seleção a não ser Portugal, que tá ali ó, com Turquia, Geórgia e República Tcheca, os grupos exatamente conforme na vida real. E aqui tem aquela aberturinha que eu vou ter que cortar aqui o som, senão eu vou tomar um direito autoral aqui legal na testa. Bom, aqui é o menu, cara, olha que bonitinho, mano. Botei aqui dificuldade internacional, porque eu não jogo muito contra a CPU, então vai ser complicado de qualquer forma. Tem como a gente mexer na escalação, e aqui essa escalação padrão que vem de Portugal. Eu acho que tá muito boa, inclusive a classificação geral dos jogadores excelentes, né? Rafa Leão, Cristiano Ronaldo, Palinha, que tá jogando bem pra caramba. Vai ser um cara que eu gosto que não tá aqui. Deixa eu ver se ele tá no banco, eu já vou falar pra vocês. Cadê ele, mano? Cadê o nosso Vitinha? O Vitinha tá no fora da lista, tá de sacanagem com o Vitinha. O Vitinha joga muito, eu vou botar aqui no lugar do nosso grande Rui Patrício. E aí, cara, o Vitinha, eu vou botar no lugar do Otávio. Pô, o Vitinha joga muita bola, muita bola mesmo. E bom, vamos lá, vamos jogar aqui começando já na fase de grupos do primeiro jogo. Olha que da hora, mano. Isso aqui no UFC Mobile, tá, gente? Os gráficos da Euro, a entradinha ali, os uniformes. Ó, que coisa linda, tá? Que a EA faça mais disso. Poderia ter a Copa América também, eles deveriam ter corrido atrás da licença pra trazer pra gente aqui. Imagina, né? E digo mais, seria legal também você escolher as seleções e jogar com o seu time que você tem no UFC Mobile, né? Se tivesse essa liberdade pra você escolher, tipo, eu quero jogar com a seleção tradicional ou meter os jogadores que eu tenho no meu time aqui do UFC Mobile, eu sei que não faria sentido, porque, por exemplo, eu tenho o Ronaldinho Gaúcho, não tem nada a ver com a Euro. Mas é só pra dar mais liberdade pra galera mesmo. Vamos lá. Aí. Aí. Fala do meu Vitinha. 1x0. Vitinha já chegou brocando. E aí, ó, tá maluco, hein? Ó, fez a finta. Levou. Não, a marcação tá brincando. A marcação tá de brincadeira, tá muito fácil, vou ter que aumentar a dificuldade. Bernardo Silva. Driblei tudo errado agora aqui, também vou te contar. Não, tem que ter gol do Cristiano Ronaldo, né? Rafa Leão. Aí, Rafael Leão. Dá adiantada. Agora, fala... Não, tirou o gol do nosso CR7. Cara, que isso. Ó, Rubem Dias. Girou, bateu. Olha o pai do Cristiano Ronaldo. Faz o C. Que saiu o gol dele, família. Aí. Agora temos o C aqui, pô. Agora sim saiu. Rubem Dias domina, gira. Finaliza bem. Aí a bola... Não, finalizar bem não, né? Ele bateu ali. A bola nem foi no gol. Mas enfim, sobrou pro Cristiano Ronaldo e aí, caixa. Bom, o primeiro jogo ganhamos aqui 2x0 sem dificuldade nenhuma. E inclusive já teve gol do Cristiano Ronaldo, ó. Pros fãs. Na vida real ele não meteu gol ainda, mas aqui ele fez. Então já deixa o like e se inscreva no canal. Ok, uma mudança rapidinha. Tá? Reiniciei o modo e joguei a primeira partida novamente, tá? E aí eu venci por 1x0 e não por 2. Por que que eu reiniciei o modo? Porque eu queria mudar a dificuldade e não dar durante o torneio. Você tem que começar de novo. Eu achei internacional que ficou muito fácil. Então fui pro Lendari, que é o mais difícil. E aí eu consegui ganhar de 1x0. Agora a gente vai pegar a Turquia. O nosso time vai continuar da mesma forma. E vamos lá. Acho que os desafios agora vão ser melhores. A bola rolando já passa errado deles aqui. Boa bola. Rafa Leão. Ih, Rafa Leão. Deixou a bola passar, mano. É o Cris. Escapou do primeiro. Opa. Rita no segundo. Calma. Boa bola. Ai, chegamos bem, hein? Cristiano Ronaldo jogando muito, mano. Vamos descanteir, então. Ah, não. Vai, briga. Ah, tá impedido ali. Eu errei toda a jogada. Palinha. Tem o CR7 no meio. Cristiano Ronaldo com a bola. Não deu. Rafa Leão. Caramba. Eles estão voando bem no meio da área. E aí tá difícil entrar ali. Cara, o Palinha é um leão, mano. Ele tá em todas, em qualquer lugar do campo. Impressionante. Ó, o Palinha já chegou roubando. A gente tá levando azar nessa bola, né? Tá indo pra fora e tá saindo com a bola deles. E agora? Vai lá, Cancelo. Meu Deus. Ainda bem que saiu. Olha a bola do CR7, mano. Ô, louco. Que finta do Bernardo Silva, vai. Ai, ficou sem saída aqui. Tá tudo muito marcado. Boa jogada. É o Cris. Ai. Quase. Palinha, vai. Brigou. Bernardo. É o Bruno Fernandes. É o Bruno Fernandes pra fora. Chegou bem Portugal agora, mano. Que isso. A gente já tá no segundo tempo. Olha o Cris. Será que ele ganha? Ganhou. Rafael Leão recebe. Devolve nele. Olha o gol. Ah, que mentira. Que mentira, velho. Bola pro Cris. Invadiu a área. Pegou o goleiro, mano. A bola ia chegar lá do outro lado. Acerrado. Ah, sempre tem um pezinho na frente. Tem alguém na frente. Agora deixa eu ajeitar esse cruzamento aqui. Uh, pra fora. Vai ser que tinha sido o gol, mano. Boa, Vitinha. Vai o Cris. Ótimo. Girou. Passei errado. Caramba, mano. A injeção de adrenalina vem da arquibancada. A torcida não para. Tentando fazer pressão. Ah, o meu gol não sei. Estão cumprindo o papel deles. Empurrando o time. Vão tentar desequilibrar a partida. Valeu, Diego Costa. Vai rápido. Dá tempo ainda. Demorou demais, mano. Vai, Leão. Corre. Olha. Fim de jogo. Ah, mano. Que empatinho. Mentirosinho. Mentirosinho. Poxa, 0x0. A gente merecia a vitória. Bom, estamos na primeira colocação do nosso grupo. Tá tudo tranquilo. Mas nem tão tranquilo assim. Porque olha só. A gente vai pegar a Geórgia. A Geórgia tem 3 pontos. Se eles vencerem, né? Eles tiram a gente ali da nossa primeira posição. E aí, mano. Olha que doideira, né? Dependendo que acontecer no outro resultado também. A gente pode ficar fora da Euro. E eu não queria isso aqui, mano. Porque para eu continuar, eu teria que jogar tudo de novo. Não dá para reiniciar. Sei lá. Não dá para fazer nada aqui, mano. Foco total para pegar a Geórgia. Na vida real, a Geórgia venceu Portugal. Eu, Guga Vilani, tenho ao meu lado o comentarista Carlos. Caio Ribeiro. Caio Ribeiro, a palavra é sua. O negócio é acertar lá na frente da área. Eles fecham bem. Pelo menos Turquia marcou bem demais. Olha o perigo. Meu Deus, o cara consegue ficar com a bola. A bola é nossa. Fraco chute. Fraco chute. Mas estamos chegando bem. Mais uma boa chegada. Perdendo a cabeça. Não podia, né? Olha o Palinha. Vai, boa, Palinha. Rafael Leão. Mano, por que eu driblei? Mano, eu driblei sem querer, cara. Aí me quebra. Isso. Não, passei errado. Passei errado. Lendário. É difícil entrar na área, mano. Essa é a diferença. Consegue um passe na medida ali. Pepe já vem. Já chega mostrando. Ah, foi nada não. Foi nada não, seu juiz. Caraca, o goleiro saiu muito bem, mano. É o goleiro igual a da vida real deles também, que jogou muito. E foi mérito do goleiro mesmo. Foi nada, juiz. Ah, juiz deu vantagem. Para, juiz. Eles erraram a vantagem deles. Tinha o domínio total da bola ali. Boa jogada. Mano, não acredito, velho. Passar lá. Vai, cancelo. Penseu. Meu Deus, pega tudo. Cara, não acredito que a gente vai empatar esse jogo. Tantos finais no campo inimigo. Está empatado. Será que dá para ganhar? Olha o Cris. Pode ser a bola do jogo. Vai, vai, Portugal. Vai, mano. Meu Deus do céu, no sufoco. Depois de ter chutado muito em cima desse goleiro, ele ter pego tudo. E o CR7. Gira bonito. Bate, o goleiro salva. E o Rafa Leão estava ali na hora certa. Ah, maluco. Que sufoco, velho. Que sufoco. Bola para o CR7. Tem a chance. Ai, não deu para driblar. Não tinha muito o que fazer ali, não, porque o goleiro saiu rápido de novo. Os goleiros saem rápido. Cara, está aí. 1 a 0 para garantir a nossa classificação. Poderia ter sido um placar mais elástico se não fosse esse goleiro que pegou muita bola. É, amigos. Primeira missão concluída com sucesso. Conseguimos classificar Portugal aqui para as oitavas de final. E a gente já tem as oitavas definidas. A gente vai pegar a Eslovênia. E olha, a nossa chave a gente pode pegar a França se a França vencer a República Tcheca, tá? Que estava no nosso grupo. Aí tem Bélgica e Polônia, Escócia e Espanha do outro lado. Alemanha, Dinamarca, Itália e Geórgia. Países baixos e Ucrânia, Inglaterra e Romênia. Eu esqueci que os melhores terceiros colocados também se classificam. Tem isso, né? Então acho que a gente estava até tranquilo para classificar. Bom, não tem o que mexer na escalação. O time está bem, na minha opinião. A gente criou bastante contra a Geórgia. Mas vamos ver agora contra a Eslovênia. E detalhe, não podemos perder. Se perder, dá Deus. Lá, hein? Já bola rolando. Portugal com futebol ofensivo. O uniforme nosso agora tradicionalzaço. O Rafa Leão. Vai vir um chute. Ai, ai, ai. Já chegando aqui, arriscando, cara. Vai vir no Pepe. Vitinha na trave. A bola beija na trave. Beija não pega firme na trave, mano. Olha o Cris. Ai, devia ter chutado. Foi passar, mano. Pra quê? Perdi o gol na cara agora, hein? O estoque do Bruno Fernandes foi horrível. Mas agora ele compensou na garra. Vitinha. Vamos, Vitinha. Vamos acertar passe. Tira a bola. E sem falta. Ai, ai, ai. Errar de novo. Rafael Leão recebe. Desce pro ataque. Aparece opção. O cara tá em cima aqui. Não vai dar. Bruno Fernandes. A linha. Poxa, o Bruno Fernandes agora errou. Errou a bola. Ó, a gente não deixa eles passarem no meio campo. Mas só foi eu falar e eu vou dar um passo errado e os caras vão passar. Isso. Só deu o Portugal. Só que o gol não saiu. Ó o Cris. Ah, que defesa. Cusamento. Cristiano. Pra fora. Não foi o Cristiano, foi o Ben Dias. Ó o Cris. Escanteio quase, mano. A linha sozinho. Pegou o Black. É o Black no gol, cara. Ó o Cris. É só fazer. Ah, que defesa, mano. Os goleiros tão pegando tudo, velho. Escanteio pra Portugal. Vai ter substituição. Vem jogadora descansada. Escanteio, o Cris vai tentar. Ih, aí não pode. Vamos lá. Tá acabando. 43, segundo tempo. Não, 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 não. Pra fazer. Pra não empatar. Vamos nos 90 de novo. No finalzinho de novo. Respeita Portugal. Respeita Portugal. Olha isso. O Bernardo errou o passe, mas aí o Bruno Fernandes foi insistente. E consegue vencer o Black. Ó o Cris. Chutou de fora. Dá. É isso, é isso. Vai acabar o jogo. Deixa a bola lá. Ganha escanteio ainda. Lá no Dalô. A pita. Passamos para as quartas. Agora é saber quem a gente vai enfrentar. Será que a gente vai pegar a França, mano? Se pegar a França, vai ser embaçada. A França é embaçada. É, vamos pegar a França, que venceu por 3x2 a República Tcheca. E agora o negócio vai pegar fogo. E olha só que surpresa, mano. A Geórgia eliminou a Itália e vai pegar a Alemanha, que tirou a Dinamarca. Holanda, País Baixo, no caso, vai pegar a Inglaterra. Nossa, ali vai ser bom, porque uma seleção chatinha vai se matar ali, né? E Espanha e Bélgica também, do outro lado. Cara, que doideira. Agora o negócio é mais embaixo. É simplesmente a França do Mbappé com a camisa Bex. Vamos ver se a gente vai continuar nessa pegada aqui, cara. Eu tenho botado Portugal ofensivo e tem dado certo. Então vamos continuar, mas agora é uma seleção boa, né? Já vem dando os passezinhos aí, ó. Ô, Rabiudro Globo Nito. Ô, louco. Olha, tá chegando. Chegaram bem. Não, não. Meu Deus, um erro ali fatal, quase. Girou bem o Bernardo Silva, hein? Bala do homem, Bernardo Silva. Pô, golaço. Girou pra cima do lateral. E até a dança do Robozinho. O Robozão é só um, CR7. Olha lá. Ele vai pra cima do Theo Hernandes. Ele gira ali e depois a finalização é fatal. Agora acho que eu não preciso mais ficar ofensivo não, hein? Ih, já saiu errado, hein? Forceu passe. Eles erram também. Jogada. Rafa Leão. E o chute. Ah, defendeu, 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 defendeu. Cruzamento. É no Cris. Tirou ali. Tentei de novo. E já saí. Ô, louco. O CR7 tá distribuindo o chapéu aí, mano. Rafa Leão. Tentou também, não deu. Esse drible tá bem efetivo, né, mano? A gente sai bem na marcação com ele. Olha o chute. Pegou. A gente vai minendo, goleiro. Nossa, o cruzamento agora foi terrível. Peram a bola na sorte. Ué. Ai, Juiz. Para, mano. Tabelinha, palhinha. Ô, Rafa Leão. Toma lá essa, França. Golaço do palhinha, velho. Nossa, golaço mesmo, tá? O time veio forte pro segundo tempo. O Theo tira. Aí o palhinha mostrou toda a qualidade. A bola tava quicando lá, ó. Sem chance com o goleirão. A gente vai batendo. A França sem dó nem piedade. Boa jogada do Cris, hein? Bola com Bernardo Silva. Esse aqui pra mim é um dos nomes do jogo. Bernardo Silva pra fazer! Ó o Bruno Fernandes. Vai, vai, vai. Acabou. Adeus, adeus. Adeus, França. Adeus. 3 a 0. Nosso melhor jogo é logo contra a França. Que coisa boa, mano. Pra dar uma tranquilidade, né? Olha lá como ele girou. E aí... Oh, a gente viu ali o frame da bunda de algum garoto da França. Bola pra ele. R7 pra fazer! Agora. Ah, encatou. Apesamento forte. Se posicionou bem e teve ótimo tempo de reação. Olha isso se faz. Ia ser cinema total. E o árbitro apitado. Final de jogo. Final de jogo. Adeus, França. Vai embora. A gente passa pra semifinal. E agora a gente vai pegar a Espanha, que tá embaçada na vida real e aqui no game, ó. Eliminou ali a Escócia. Beleza, né? Não é tão complicado. Não era pra ser, pelo menos. Elimina a Bélgica, que já é mais enrascada. E agora pega aí Portugal. E do outro lado, a Alemanha meteu 4x1 contra a Georgia. Pô, a Georgia, pela primeira participação deles em Eurocopa, foi bem demais. E a Inglaterra meteu 4x1 nos Países Baixos. E agora é Alemanha e Inglaterra, Espanha e Portugal. Espanha e Portugal tem uma rivalidade, ó. Gigante. É isso, amigos. Vamos lá, família. Espanha sai com a bola. Ó, Vitinha, boa. E vai ter que dar adeus ao sonho do título. Ah, tava impedido agora. Ô, Bernardo Silva. Vitinha. É só mandar pro gol. Gol. Faz o si. Faz o si, CR7. Vai, esfrega na cara da Espanha. Si. E aí, gol do homem. E aí, mano, a pose. Parece um robôzão mesmo. O cara para assim, ó. Todo mundo esperando o abraço dele. E aí, como a gente sai da marcação, não sei se era o Laporte ali. Era ele mesmo, ó. E aí, ó. Chutou bem. Chugou bem. Bolão do Cristiano. Toma. Golaço. Aulas de contra-ataque. Coisa linda. Coisa linda. Primeiro. Ah, já tem só o gol final. Mano, o passe do CR7, o lançamento por cima pro Rafa Leão foi sinistro. Foi da hora. Mano, o Vitinho já chega. Ó lá. De novo, eles estão com o time muito alto. Lá vai. Lá vai, Cristiano. E, 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 e. Três. 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 No primeiro tempo. Espanha tá muito em cima. E aí, os passos por cima tão entrando todos. Olha isso. Eu, Rafa Leão, só escora pro gol, né? Tranquilinho. Escapou do primeiro. Avança, conduz numa boa. Ah, juiz. Deixa que eu tava desenrolando aqui. Vamos lá. Segundo tempo. Estamos a 45 minutos do game aqui pra chegar na grande sonhada final da Euro. Ó, ó, ó. Ah, e pegou o Nice, Simon. Que defesa, mano. Ia ser um golaço, tá? Ia ser um golaço. Agora ele... A zaga não deixa, mano. Rafa Leão. Revolve pro Cris. Vamos giradinho aqui. Gira bonito de novo. Toma. Perdeu, meu Deus do céu, Bernardo Silva. Mano, e a jogada do Cristiano? Linda. Jogada. Girou bonito. Só no girinho. 4 a 0, fora o baile. A gente botou a Espanha na roda. Agora é o seguinte. Eu tô jogando a dificuldade mais difícil, né? Eu peguei aqui mais a manha. E não tá nada difícil. Vamos ver se a final vai ser mais complicada. A verdade é que a gente tá levando o Portugal para o título. Gonzalo Ramos até entrou, ó. Ó, que arrancada do homem. Ai, perdeu. É a Espanha. Nossa senhora. O Morata perdeu o jogo e ainda apanhou no último segundo de jogo. 4 a 0, fora o baile, né? Jogaço do Cristiano Ronaldo. E olha quem a gente vai enfrentar a Inglaterra. Que nunca ganhou uma euro. Pois é. Eu já fiz lá o outro vídeo. Que eu peguei uma seleção que nunca tinha ganho a euro. E levei ao título. Enfrentei a Inglaterra na final. E aquele vídeo eu peguei no pé da Inglaterra. E o pessoal falou. Nossa, Lucas, mas a Inglaterra tem uma seleção. Pô, tem. Só que não tá jogando nada na VD Real. E a gente não vai deixar ela ganhar aqui de novo. Eles eliminaram a Alemanha. E agora vão pegar Portugal de Cristiano Ronaldo. Embaçado. Seleção da Inglaterra apareceu ali. A de Portugal a gente já conhece. Agora uma dúvida. Será que tem a cena do troféuzinho? Ganhando o troféu. Ih, Bélian já entregando o ouro aqui pra gente. A gente conheceu o campeão. De ver a equipe que vai erguer a taça. E bombar em todos os programas de esporte amanhã. Rapaz, jogadaça já do Cristiano. Isso deu falta. E assim também deve ser a dedicação e o esforço de cada jogador. Qual o cancelo? Vai tentar a bomba. Já testando o Pickford. Tentei palhinha. Nossa, mas os canteios aqui estão uma lástima nesse vídeo, né? Rafael Leão. O Walker é bom, hein? Vai produzindo a bola. Nossa, perdi a bola. Fomei. Ah, mano. Devia ter girado pro outro lado. Ó, Portugal vendendo já a pressão aqui em cima. É uma pressão sufocante. Boa, Leão. Boa bola. Boa bola. Vamos. Vamos. CR7, chique ser dele, mano. E rolou um cilindro agora. Sonoro. Todo mundo em casa fez. Fuii. Cara, olha isso. Olha o passe. E aí, mano. A jogada do Rafa Leão foi linda, tá? O passe que ele deu foi maravilhoso. É o Cris. Ó, 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 ó. Dois, 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 dois. Bruno Fernandes. E o Cristiano arrastando, driblando, levando uma sorte danada. E o Bruno Fernandes aí, competente, né? Cristiano Ronaldo. Ó o Cris, pro Rafael Leão. Rafael Leão recebe. Ele é rápido demais. Pode ser agora. Quase mais um. Ó o Bernardo Silva já driblando. Ô, foi falta, mas tudo bem, né? A bola ficou com a gente. Não, foi falta lá, então. Juiz. Falta, falta. A Glaterra é se engraçando. Não, o Belly, gol aqui. Opa, opa, opa. Facilei. Calma lá, calma lá. Calma lá. Meu Deus do céu. Quase que eu tomei um gol aqui, mano. Ô, Pepe no ataque, mano. Tem muita coisa pra acontecer. Isso aqui, lá. Rafael Leão. Leão dá o drible que ele gosta. Atenção, vale o gol. Ó o golaço. Ó o golaço. Ó o golaço. Rafa Leão, monstro. Mano, o Walker não está vendo a cor da bola. Ele deu uma assistência, agora faz um golaço. Já tinha driblado ali, depois ele sai do segundo marcador e aí a finalização perfeita. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola de nada. Ó o Rafa Leão de novo. Ganhou. Vai o Rafa Leão na trave. Gonzalo Ramos que acabou de entrar. 4x0 Portugal. Olha isso, quase que o Rafa Leão faz um golaço, mano. Mais um, né? Mais um. Aí, aí. Rafa Leão vai dando uma canseira. Segura. Ó o Bruno Fernandes. Olha a sobra. Gol. Mais um. 5x0 o Jurava estava impedido. Que humilhação, Inglaterra. Meu Deus, hein? Deus perdoa. Primeiro chutaço do Bruno Fernandes. O goleiro catou e aí o Vitinha estava na hora ali, ó. O lugar certo. 5x0, que baile. E agora vamos ver as imagens. Ó, tem troféuzinho e tudo. Ah, mano, era pro CS7 ter levantado a taça, que ele saiu do jogo. Mas beleza. Tem tacinha, tem tudo, hein? É um modo offline bem legal aqui no UFC Mobile. E agora a gente tem outra ceninha aqui. Mostrando um troféu bem bonitão. Campeão com Portugal. E aí, mano, eu não consigo ver mais nada da tabela, né? Eu queria ver os artilheiros, essas coisas. Não dá, ó. Ganhei uma recompensa aqui. Mais recompensas. Pontos de jornada. Ah, aqui voltou, voltou. Beleza. Então aqui a gente tem certinho, né? Portugal humilhando, né? Ganhou. Eslovênia foi mais difícil, né? Que a França, que a Espanha e que a Inglaterra. E outro detalhe, né? 3x0 contra a França, 4x0 contra a Espanha e 5x0 contra a Inglaterra. Se tivesse mais uma final, seria 6x0. Não importa a seleção. Temos aqui o cronograma. Aqui a gente consegue ver os grupos. A gente ficou em primeiro com 7 pontos. 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate. A gente foi bem. Só não conseguimos ver os artilheiros, acredito eu. Não tem aqui aí. Não tem essa função aqui da artilharia. Tem aqui a escalação, mas aí volta pra escalação normal, né? Nem dá pra ir agora. Ah, agora foi. A edição do time. Isso aqui, nada diferente. Cada vez que eu volto pro menu, aparece a tacinha aí, ó. E recompensas. As recompensas que a gente ganhou aqui. Agora vamos ver se desbloqueou. Não, ó. A gente tá na dificuldade mais difícil, ó. Lendária. E é isso, né? Não é difícil, não é difícil. Depois que você pega a manha, fica fácil. O outro time quase não ataca. É interessante. Eles deveriam realmente botar uma dificuldade compatível com lendária. Deixa eu botar a jogar de novo pra ver se abre uma dificuldade nova. Também não. Então é isso. Cara, conquistamos aqui o Portugal. Minha torcida tá pra Portugal. Espero que eles consigam. Cristiano Láudio, levante a taça. Ia ser muito épico se acontecesse. Vamos torcer. E eu vi, né? Como eu falei, a maioria aqui do canal é fã do CR7. Pois é. Sim! Vejo vocês no próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.